Talvez você seja um tipo de pessoa que tenha dificuldades para socializar ou então percebeu que os seus papos não estão indo muito longe. E aí isso pode ser porque tem alguns errinhos que estão acontecendo com você que você está cometendo sem saber, mas que você vai descobrir hoje para que você não erre mais. Pensa nas pessoas com quem você gosta de conversar, sabe? Aquelas que você mais gosta de estar junto. Elas fazem todos se sentirem melhor, um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais bonito. Agora pensa naquelas coisas que você menos gosta de conversar. Parece obrigação de trabalho. O tempo todo você só quer que, cara, termine logo. E aí depois você ainda fica pensando assim, caraca, agora eu preciso de mais bebida porque eu não aguento mais falar disso. Um bom conversador, aquela pessoa que fala, na verdade é um bom ouvinte. Ele é responsivo. As melhores conversas têm coisas que são muito comuns entre si. Uma mistura de histórias engraçadas, fatos, anedotas, observações e perguntas ou, se são sérios, vão mostrar sinceridade e respeito. É praticamente isso. Não tem muito mistério. Uma boa conversa é simples. E, na verdade, não é difícil com um pouquinho de prática. Você não precisa iluminar as mentes de todo mundo com brincadeiras espirituosas. Você é um gênio da conversa. Não. Não precisa de nada disso. De fato, tentar demais é um erro, tá? É o que normalmente mata a conversa. Eu tô pisando no... Bom, principalmente, você apenas tem que evitar irritar as pessoas, sabe? Pra ter uma boa conversa. Como, assim, grandes conversas, as piores também têm um monte de coisinha que é normal. Tipo, geralmente, é alguém que usa a conversa como um meio pra um outro fim. Por exemplo, número um é se esforçar demais quando tem, na verdade, uma segunda intenção. É o cara vender gato por lebre. A pior coisa que você pode fazer numa conversa é forçar alguma coisa. As pessoas sabem quando você tá conversando com elas só pra conseguir alguma coisa. E, assim, ninguém gosta disso. As pessoas se sentem usadas. As pessoas falam, ah, interesseiro, ah, a gente já sabe o que você quer. E como é que você pode fazer pra corrigir isso? Simples. Não vou pedir nada. Mesmo se você estiver conversando com alguém que, assim, que você deseja alguma coisa, não pergunta. Espera que ele ofereça, sabe? Quer que a pessoa pague a porra, tudo bem, mas espera lhe oferecer. Se você precisar pedir, cara, eu vou explicar mais tarde, mas deixa pra depois. Dois. Tenta enganar todo mundo com uma conversa fiada. Ou seja, a pessoa não sabe o que tá falando e tá falando besteira. Algumas aspirantes a empresários chamam isso de uma habilidade. Mas não é, tá? No segundo em que você finge saber mais do que você de fato sabe, as pessoas podem perceber. E aí elas geralmente são educadas demais pra dizer ou elas simplesmente dispensam você. Então como é que a gente faz pra corrigir? Você se sinta à vontade pra fazer pergunta e dizer, olha, a verdade é que eu não tenho certeza. Você pode fingir que sabe e aí você vai acabar perdendo muito mais respeito do que assumir o papel de iniciante. Além disso, sabe? É assim que você se torna um especialista em primeiro lugar. Já percebeu que todo especialista não cansa de dizer, cara, isso eu não sei, precisaria de mais informação? Três, é tudo sobre você. Quando você só acha que tem que ser sobre você. Um falador que é egoísta vai usar tudo que você disser como um ponto de partida nas suas próprias histórias. Eles fazem as perguntas mais aleatórias como, ah, você já teve no Egito? Ou, cara, será que você leu Harry Potter? Porque ele fez isso e ele quer contar tudo sobre isso. Ele também oferece informações que são demais, sabe? Ninguém queria saber disso. Quem faz isso normalmente quer o holofote. E aí, como é que, se você está fazendo isso, como é que você faz para corrigir? Não entra numa conversa com o objetivo de contar as suas histórias favoritas ou de compartilhar o seu conhecimento mais precioso. Não! Vai, deixa a conversa fluir, sabe? Deixa ela seguir seu próprio caminho. Deixa que outras pessoas falem e contem as suas respectivas histórias. Respostas vão aparecer na sua cabeça. E aí, se você se lembra de uma história ou de alguma informação no momento, é isso que deve ser compartilhado. Você deve, assim, você deve falar aquilo que for espontâneo, não for forçado. Número 4 é aquela babação de ovo ausente. Como assim? A pessoa que você está puxando o saco, ela nem está lá. Mas, você está falando sobre ela na terceira pessoa como se fosse um famoso de Hollywood, sabe? Não tem literalmente nenhum ponto aqui, exceto que você é tão iludida que acha que essa pessoa é onipotente. Ou você é tão paranoica que acha que ela tem alguma escuta ali, tipo assim, ah, vai ficar sabendo. A maioria de nós provavelmente já cruzou essa linha em algum momento. O que está tudo bem, sabe? Ninguém é perfeito. Se você se sente compelida a elogiar alguém, tenta manter essa pessoa, assim, esse elogio numa frase. Seja específica e relativamente breve. Você não quer passar altos textos sobre a pessoa. Número 5 é ficar dançando ao redor de um ponto. Como assim? Tudo que você diz tem que ter um objetivo. Você tem que estar tentando informar, divertir ou persuadir a pessoa que está conversando com você. Todo mundo odeia quando alguém conta histórias longas e longas e longas com um monte de detalhe que é aleatório e que, sinceramente, não importam. Ou tratam trivialidades e fofocas aleatórias como algum tipo de verdade ou revelação, meu Deus, super inovadora. Então, você tem que manter essas histórias curtas. Se você está preocupado em ofender alguém, não diga o que você está pensando, sabe? Diga uma outra coisa. Ninguém quer uma história ou ficar ouvindo ofensas dos outros. Isso é fofoca, né? Não é legal. Número 6 é ignorar toda a linguagem corporal. As pessoas falam muito pelo corpo. Então, pelo menos metade da conversa acontece através das expressões faciais ou de outras pistas do seu corpo. Ler mal ou ignorar uma sugestão pode significar que você prende uma pessoa que está tentando cair fora de forma educada. E você não quer fazer isso, porque se a conversa está chata, deixa a pessoa aí, sabe? Aprenda a ter e ler essas dicas sutis sobre linguagem corporal e expressão facial. Se alguém parecer desconfortável, dá uma saída fácil para a pessoa, senão peça licença a você, sabe? Libera a pessoa. Número 7 é que você se recusa a fazer uma paula. Você está falando, 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 tipo meus vídeos aqui de 30 minutos, que eu passo 30 minutos sem falar. Meu, falando, né? Falando, cara, esses são os erros mais fáceis de cometer. Eu já cometo isso. Então, se você se empolga e não desiste, uma ideia é a seguinte. É antes que você perceba, a pessoa que está na sua frente virou pedra. Você está lá falando, falando, falando. Então, se você tem que se esforçar e fazer uma pausa, respirar de vez em quando, veja o ponto. E no momento que alguém abrir a boca e estiver conversando bastante, aí você inserra sua história e deixa que ela interponha com alguma coisa, sabe? Pratica. Fazendo mais perguntas. Na verdade, espera uma resposta. Melhor. Para de se esforçar tanto para preencher todas as pequenas lacunas. Não tem problema ficar em silêncio de vez em quando. Lembre-se, você tem dois ouvidos. Um e dois. E uma boca. E isso quer dizer que você deveria falar menos do que você escuta. Número 8. Preencher os buracos na conversa com trivialidade. É que justamente o que eu falei. As pessoas têm vergonha do silêncio. Têm medo. Todo mundo conhece aquele cara que não consegue parar de falar. Não consegue. Em vez de apresentar novos tópicos, ele se fixa em alguma coisa, assim, sei lá, temperatura. E aí ele até transforma os debates políticos nas questões mais simples em preto e branco, algo que você realmente não pode discutir. Mas ele está preso naquele tópico. É horrível. Se você não consegue pensar em nada para dizer, fica quieto e escuta. Assim, deixa a pessoa falar. Está tudo bem. Tentar muito é o que mais mata uma conversa. Indica, sabe, o que está super óbvio para si mesmo. Dentro da sua cabeça. Você já sabe disso. E aí você espera alguma coisa com um pouco mais de profundidade. E aí você fica à vontade com o silêncio. E aí nesse momento você vai estar tendo uma conversa muito melhor. Número 9. São aqueles conselhos que não foram pedidos. Não são licitados. Gente. Quando alguém está desabafando, geralmente a pessoa não quer conselho. Não quer. Tem uma boa chance de que eles já tenham tentado o que você está prestes a sugerir. É ainda pior quando alguém finge conhecer todos os detalhes da sua situação. Ou banaliza dizendo algo como, ah, tudo o que você precisa fazer é tal coisa. Gente, isso é muito ruim. Sabe, nesses momentos de desabafo, basta escutar e solicitar mais detalhes. Se você tiver uma sugestão, comece dizendo, olha, você já tentou fazer X? Pronto. Mais do que o suficiente. Espera aí que eles realmente solicitem seus conselhos. Ou digam alguma coisa tipo, cara, eu simplesmente não sei o que fazer. Aí tudo bem. E aí se você realmente quer ajudar alguém que está passando por uma dificuldade dessa, você pode se oferecer para conversar com ele mais tarde. Seja modesto, seja sincero. Diga alguma coisa com o tipo, cara, eu passei por alguma coisa parecida e eu ia ficar muito feliz em te contar o que funcionou para mim. Sabe? Essa última parte é muito importante. É crucial. É assim, é o que funcionou para você. Tem que entender que são diferentes. Vamos fazer uma conclusão aqui. Conversar não é difícil. Tudo que você precisa é fazer uma... Assim, para ter uma boa conversa, é estar presente e deixar fluir os tópicos. Faça perguntas simples, planos de final de semana, hobbies, livros ou artigos que eles leram ou que eles façam, lugares onde vocês estiveram, trabalhos que vocês já tiveram ou similaridades. Tipo, qual a sua bebida favorita? Sabe? Pensa nas coisas que eles gostam. Não é a primeira pergunta que você faz. São os acompanhamentos, os 5 Ws, sabe? Que é quem, o que, quando, onde e porquê. Eu disse 5 Ws porque todas essas perguntas começam com W em inglês, não em português, tá? Mas faça com que outra pessoa expanda e elabore isso. Porque, assim, qual é a bebida favorita deles? Quando ele experimentou ela pela primeira vez? E aí você pode dizer para ele, cara, a sua bebida favorita? E aí antes que você perceba, você aprendeu muito sobre alguém em apenas 1 hora, 30 minutos? Mais do que você pensava ser possível com essas pequenas palavrinhas. Essas pequenas perguntas. O problema é quando a gente entra na conversa com grande plano e grande expectativa, a gente quer se autopromover, parecer inteligente. Uma conversa não é uma dança de hip hop, é uma valsa. Algumas conversas são melhores do que outras. Às vezes, elas simplesmente morrem e tá tudo bem. Mas se você evitar essas falhas, pelo menos você não vai ser quem matou a conversa. E já que o assunto é conversa, eu quero agradecer as pessoas que puxam o assunto comigo, comentando nos vídeos do canal. O meu último obrigado de hoje vai para Luiz e Pauletti, para Maria Andréia Silva, para Flávia Tavares e para Patrícia Branche. Olha ela aí de novo. Beijo, Paty. E mais uma vez, a Iléia Fernandes. Obrigadão a vocês todas que, assim, que são as pessoas que mais comentam e que, poxa, quem mais agora vai aparecer aqui? Quero ver se você vai deixar o seu comentário aqui debaixo desse vídeo e se você vai ajudar o Papai Davi aqui a continuar feliz da vida, chegando em mais e mais pessoas. Tá bom? Beijo grande e até amanhã.